Olá, aqui é o Dr. Bizu com mais uma questão do Colégio Naval 2024, clássica, a questão envolvendo concordância. Assinale a opção em que a concordância nominal está de acordo com a norma padrão. Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. É uma questão fácil, tá? Para os padrões do Naval, é uma questão fácil. Vamos lá, gabarito, letra A. As crianças riram gostoso quando visitaram o Aquarrio. Beleza? Gostoso aí é uma palavra que está ligada ao verbo rir. Então, não é um adjetivo. Sorvete gostoso, bala gostosa. Não. Aí é um advérbio. Beleza? Gostoso aí faz o papel de um advérbio, advérbio de modo. Como as crianças riram? Gostoso. E como essa palavrinha está exercendo a função de um advérbio, né? No contexto, então ela é invariável. Você sabe que o advérbio é uma palavra invariável. Portanto, as crianças riram gostoso. É igual aquela famosa propaganda, né? A cerveja que desce redondo. Tranquilo? De que modo a cerveja desce? Redondo. Tranquilo? Redondo ali é um advérbio, ok? E não um adjetivo. Letra B. A todo tempo é necessário solidariedade. Tá clássico também. Isso é bem comum. Qualquer estudante que se prepara para concurso militar tem que saber isso aí, né? É necessário solidariedade. É necessário bondade. E assim por diante. Decada C. Após aquele acidente, a motorista ficou meia confusa e tonta. Ela ficou confusa da cintura para cima, tá? Da cintura para baixo, ela não ficou confusa. Muito menos tonta. É isso? Claro que não, né? Ficou meio, meio confusa. Tranquilo? A D também clássica, super batida em prova. Qualquer bom aluno, qualquer bom estudante sabe essa aí. As aulas irão até meio dia e meia. Meia concordando com a palavra hora, que está subentendida. Meio dia, meia hora. A letra é, também muito comum, muito frequente. Aparece bastante, aparece bastantes vezes a palavra bastante em prova, né? Compraram muito coisas desnecessárias ou muitas coisas desnecessárias. Muitas, não é isso? Como o muito varia, o bastante também vai variar. Compram bastantes coisas desnecessárias. O macete, o bizu. Para você nunca errar o bastante é trocar por muito. Se o muito variar, o bastante também varia. Se o muito não variar, o bastante também não varia. Por exemplo, eu trabalho muito. Muito, advérbio ligado ao verbo trabalhar. Eu trabalho muito. Eu trabalho bastante. Ela trabalha muito. Não variou. Ela trabalha bastante. Eles trabalham muito. Não variou, é advérbio. Eles trabalham bastante. Show? Desejo a você muito sucesso, muita saúde, muitos anos de vida, muitas alegrias, bastantes alegrias. Tranquilo? Beleza? Então o gabarito é a letra A de fato. Show?